Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em um tentar aos outros iludir Se o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas pelos uns Se o ideal que sempre nos acalentou Relais será em outros corações Se o ideal que sempre nos acalentou Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em um tentar aos outros iludir Se o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas pelos uns Se o ideal que sempre nos acalentou Relais será em outros corações Lamentar perdidas pelos uns